NITRIX Tá de parabéns aí, o Brigadeiro também Arrumou um cara de nível Porra, pra parar com essa porra aqui De brasileiro, não acreditaram nos que lutam por eles Todo mundo fica falando no portal Que ah, só pegam moleza É moleza aí hoje, porra Aí vai falar que o cara é um pangaré com 17 lutas Meu irmão, o nego fala muito por causa do computador Sobe ali, tem que respeitar mais os lutadores, porra É isso que eu tenho que falar Vem cá, antes da luta a gente perguntou Pro Oriol se ele gostaria de te fazer alguma pergunta Ele disse o seguinte Vou querer, vou perguntar se o Cristiano quer jantar comigo depois da luta E aí vai sair esse jantar? Eu vou pagar o jantar, meu irmão Porque o bicho é casca grossa Valorizou, porra O último round eu tomei as paga dele mesmo Eu mostrei que aguento Queixo duro E, meu irmão, porra Ganhei os dois primeiros e o último foi do cara Só tenho, meu irmão, agradecer ao Pelé Primeira-dama, a vice-primeira-dama aí Que me receberam muito bem Sempre me recebe, me recebe meus atletas A gente da melhor maneira possível Muito feliz, estou, porra, muito orgulhoso De ser brasileiro e ter representado o Brasil bem hoje Cristiano, essa luta, esse evento A gente sabe, nível internacional E você comentava também, antes do evento, que poderia Quem sabe do Nitrix, Champion Fight Pular e ir pro exterior, pro UFC O que a gente pode esperar aí na sequência da tua carreira? Mais treino Acho que ter que treinar Eu, com certeza, podia Ninguém sabe, mas, porra Eu passei mal Tive uma desinteria antes da luta ali Fui umas quatro vezes no banheiro Mesmo, eu passei mal E faltou um pouco ali no final Muito quente aqui, cara Curitiba, 21 graus Vim pra cá, 30 e poucos graus Muito sol, muito quente Aqui é um vale Ai, minha desculpa Ganhei Os dois primeiros rounds O último, porra Foi pedreira mesmo Mas só tenho a agradecer Estou muito feliz, cara Eu acho que O evento Nitrix é o melhor do Sul do Brasil mesmo Estão se configurando aí Pra estar os melhores do Brasil e da América do Sul Só falta passar ao vivo mesmo Duvido que o outro evento que está passando hoje Foi melhor que esse E, meu irmão Parabéns a quem ganhou o Grand Prix Parabéns a todas as pessoas que lutaram o evento E fizeram o que fosse possível acontecer Parabéns ao Nitrix Que gerou o nome ao evento Energético aí, de alta qualidade E que proporciona esse show pra todo mundo Só tenho a agradecer a você também Vão do M.A.Sul Que tá cobrindo sempre aí Cara, eu sei que é difícil pra vocês também Sem apoio, tá viajando, cobrindo Você tá fazendo isso aí de coração E espero muita prosperidade pro teu site aí, meu irmão Valeu, galera Esse foi o Cristiano Marcelo Mais uma vez para o M.A.Sul aí Levando o cinturão Da categoria até 70kg aí pra casa Valeu, Cristiano Boa salva! Obrigado!